Caio Brasil apresenta A Voz do Coração Diante da Transitoriedade Diante da transitoriedade das coisas, ensina-nos, Senhor, a valorizar os bens do Espírito. Que não nos apeguemos com tanta veemência ao que passa e há de sempre passar. Que não nos detenhamos na forma de tudo o que perece para se renovar. O tempo é a sábia expressão de tua vontade. Sabemos que, a cada minuto, tudo tende a ser como desejas que venha a ser. A matéria é mero instrumento da imortalidade. Apenas a luz que acendermos no íntimo jamais se apagará, quando se nos eclipsarem todas as ilusões. Que te busquemos para além das coisas que se movem e desaparecem. És a única verdade imutável da vida. Tão somente o amor com que nos amas subsistirá, quando tudo houver sido consumido pela ação inexorável do tempo. Texto estreito do livro Preces e Orações Psicografia de Irmão José Pelo médium Carlos Baccelli Paz e bem Teve o amor com que nos amas subsistirá. E aí